Verdades secretas. Eu fico esperando as noites, eu fico esperando, contando as noites, esperando a minha hora, um beijo, um carinho. Você está exagerando por mim? Não! Se você não tem mais desejo por mim, por que continuar casado? O que você está dizendo? Eu acho melhor a gente se separar. Hoje, depois de Brasil e Colômbia, pelas eliminatórias da Copa.